E aí galera, aguardando Need for Speed em março de 2014, tá no cinema e o carro tá aí, a estrela do filme, tá aqui no evento, mostrar pra turma, o Mustang preparado, show né, esse vai ser a estrela do filme, hein, mostrando pra vocês aí maiores detalhes antes de todo mundo, hein, bem legal, né, vamos terminar aqui, o Mustangão, a polícia